Olá, pessoal lindo do meu coração, que amo fazer vídeo pra vocês, né? Amo compartilhar tudo que eu faço aqui em casa pra vocês, tá? Embora, assim, tenha pessoas de mais qualidade, que faz coisas mais lindas, né? Mas, eu na minha simplicidade também faço meus vidinhos aqui, mostrando os meus artesanatos, meus crochê, né? Que não são aquela perfeição, porque, gente, tem tanta crocheteira por aí que eu vou falar, viu? Dá de 10 a 0 de nós, mas nem faz o que nem pode aqui, o que nem sabe. Então, vocês estão olhando todos esses tapetes, vocês estão falando, nossa, que produção maravilhosa! Ah, antes disso, eu quero desejar um feliz ano novo a todos, né? Que 2022 nós possamos ser melhor, Deus possa dar um ano melhorzinho pra nós, né? Porque 2021 foi muito triste, foi de muitas lágrimas, muita perca, né? Então, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, né? Que esse ano possa ser melhor pra todos nós, né? E começando, então, um vídeo, mais um vídeo, né? Mais nesse ano que Deus deu a graça de nós entrar, 2022, comecinho de semana, hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro, gente! E eu tô aqui, eu quero começar esse vídeo mostrando pra vocês, pessoal, o tanto de coisas pra reciclar que tá aqui! E vocês pensaram que era a minha produção do ano, né? Como eu disse que eu ia começar a minha produção do ano, pessoal, dá uma olhada nisso daqui, ó! Tudo coisa pra desmanchar, coisas pra terminar, que nem esse aqui, ó! É pra terminar, já tô terminando aqui, peguei hoje e resolvi fazer esse vidinho pra vocês aqui, ó! Mostrando tudo a coisa que eu tenho aqui começado, ó! Horas porque acabou linha, horas porque não gostei da cor, da combinação, então, como eu já estava fazendo outra coisa, eu não quis parar, fico aqui, ó! Tapete pra desmanchar aqui, ó! Que tem pessoinhas que ajudam a gente aqui, não vou citar nome pra não magoar ninguém, porque eu sei que a pessoa faz de bom coração, né? Mas, às vezes, não dá certo, ó! Tá vendo, ó! Esse tapetinho tá tudo embololou aqui, ó! Vou ter que desmanchar! Então, tá aqui, ó! Olha, a cor dele é bonitinha, mas ele tá tudo engovinhado, e não é isso que a gente quer, né? Porque a gente, você não vai vender um tapete feio desse pra pessoa, né? Tem esse aqui, esse aqui é minha culpa, é minha arte, ó! Que eu fui fazer um girassol, um tapete girassol dessa maneirinha aqui que eu peguei aí no youtuber, mas não gostei, porque achei que ele... Ah, gente, eu não gostei! Pra mim, tapete tem que ser tapete, agora essas coisas abertas aqui no meio, ó! Enrosca o pé, né? A não ser que você ponha em cima de uma mesa. Até posso terminar ele pra mim colocar feito toalha em cima da minha mesa lá, né? Nova! Vou falar nova, né, pessoal? Porque eu fiz reforminha aqui na minha casa, e ainda tô devendo um vídeo aí pras pessoas, né? Que eu falei que quando Deus preparasse, eu ia comprar minha mesa, ia colocar um espelho na minha copa, e até agora eu tô devendo esse vídeo aí pra turminha, não coloquei ainda. A não ser, ó, que eu termine, falta acho que mais uma folha aqui, termine ele pra colocar em cima de uma mesa, mas é fio 8, porque pra tapete, eu não gosto desse tipo de tapete, ó! Fica aberto aqui, 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 perigoso a gente vir, enroscar o pé, cair, né? Então, pra tapete, isso pra mim não serve, tá? Desculpa a sinceridade. Então, tá aqui pra mim desmanchar também. Olha o tanto de coisa pra desmanchar, olha. Esse aqui também ficou todo emborgado aqui, tem que desmanchar. Esse aqui foi um puxa-saco que eu fui fazer. Foi com linha grossa, ficou muito grossa, vai ter que desmanchar. Pessoal, tem um monte, um monte de coisa pra desmanchar aqui, ó. Tudo coisas parado que já podia ter vendido, né? Isso aqui é tudo dinheiro encalhado, viu, ó? Isso aqui, seu lucro, se for ver, tá tudo aqui. Às vezes você fala, mas eu não vejo lucro, ó, onde tá seu lucro aqui, ó. Tudo aqui, ó. Esse que lindo, esse tapete aqui é muito lindo também, o modelinho dele. Só que faltou folha aqui, Raquel, não postou atenção direito, ó. Ó, gente, que ele ficou morgado, tá vendo? Então, eu acho que aqui era pra ser sete folhas. Eu coloquei seis e ele deu essa emorgação aqui. Então, vou desmanchar também, tá? Vou colocando aqui. Tem esse grandão aqui, ó, nem vou abrir ele. Esse aqui embabadou demais, gente. Eu fiz tanto tapete desse, vendi tanto tapete grande. Esse aqui, eu não sei o que aconteceu, que ele ficou enorme. É, ficou embabadado. Mas ainda dá pra terminar, só que eu não gostei da combinação da cor. Tem essa daqui também, ó. É uma passadeirinha. Essa daqui até que dá pra mim terminar, ó. Só fazer o bico aqui, ela já tá meio que pronta. Ah, entendi. Aqui, ó, acabou a linha. Tá vendo? Aqui, deu pra fazer, ó, desse lado. Olha que cor bonita. Só que aqui, ó, acabou a linha e eu não achei a mesma linha. Então, tá aqui. Vou desmanchar também e vou fazer outra coisa com ele. Tem mais coisa aqui, ó. Eu não vou tirar tudo, não, senão vai ficar muito longo esse vídeo, gente. Olha o que tem pra mim começar o ano bem. Com o pé direito, gente. Com a agulha na mão. Quer dizer, com a mão direita, né? Olha aqui. Esse também, ó. É um tapete de coração que eu não terminei. Tá aqui. Olha o tanto que tem aqui, ó. Tudo o tapete pra mim terminar, gente. Tá vendo? Como você quer ganhar dinheiro se o seu lucro tá tudo aqui, né? Aqui também tem mais, ó. Pra desmanchar. Aqui tem mais pra desmanchar. Entendeste? Então, é isso, pessoal. Tô montuando tudo aqui em cima pra mostrar pra vocês. E eu quero ver se esse mês aqui, se esse ano eu pego tudo isso e desmancho. Eu vou pedir força pra Deus. Olha aí. Olha meu lucro onde tá aqui, ó. Olha. Quanto. Olha. Tá vendo? Então, depois não adianta reclamar. Porque eu não vejo dinheiro. Porque tá tudo aqui, fi. Olha. Só que se você for ver quantos pares de tapete vai dar, né? Então, é isso. Eu vou pedir força pra Deus e vou tentar reciclar tudo isso daqui. Aí, eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês. Olha. Esse daqui eu já peguei. Esse aqui falta terminar. Eu acho que eu vou fazer um jogo de banheiro com ele, ó. Aproveitar o tamanho, né? Eu vou fazer um jogo de banheiro. Aproveitar que tem mais linha aqui. E essa linha bordô aqui eu tenho também. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Você acha que acabou? Isso daqui é pra me reciclar, desmanchar e fazer de novo. Vocês acham que acabou? Acabou o tapete. Mas, além do tapete, tem os barbante. Que eu vou levar vocês pra ver. Olha aqui, pessoal. O resto de barbante que sobrou, ó. Que eu fui fazendo, encomenda, foi indo embora. Olha aqui embaixo, ó. Eu já dei uma separada aqui. Eu preciso arrumar essa prateleira. Prateleira que não deu tempo. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo? É tudo coisas pra mim terminar. Eu quero ver se eu entro esse ano aqui. Não sei se vai o ano inteiro. Não importa. A não ser que entre encomenda. Por enquanto, não tem encomenda, não. Então, eu só tô mesmo produzindo pra deixar aqui, né? Se aparecer alguém. Aí eu já tenho a pronta entrega. Mas, enquanto eu não tenho encomenda, eu vou ver se eu lasco o pau em todas essas linhas aqui pra mim terminar, pessoal. Eu não posso ficar com isso aqui. Tudo é dinheiro parado, ó. Tá vendo? Então, eu... Como eu disse, né? Eu quero ver se... Esse ano... Nem que eu pegue o ano inteiro. Mas que eu vou eliminar essas linhas. E aqueles tapetes lá, que tá pra desmanchar, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Aqui estão meus fios, que nem abri ainda, né? Ali tem mais, ó, o resto aqui também, ó. Né? Tem mais aqui. Então, eu não quero mexer com eles enquanto eu não terminar aqueles lá que eu mostrei pra vocês. Né? Em primeiro lugar, vamos terminar com isso daqui, ó. Vamos fazer. A não ser que precise. Se, vamos supor, se eu começar um tapete com esse fio aqui, né? Lógico que um tapete, um jogo, já não vai dar. Se eu tiver mais lá, aí eu vou abrir. Se não, eu não vou abrir. Então, tá aqui, pessoal. Preciso arrumar aqui esse quartinho. Que essa semana não... Desse mês, o mês passado, não deu tempo de eu mexer em nada aqui no meu ateliê. Por quanto, por causa da reforminha na minha casa, que eu tava fazendo lá na sala. Que é eu e meu filho, né? Então, é... Não que nós mora aqui. É meu filho que tá me ajudando. Então, eu tenho que ajudar ele também. Por conta da reforminha aqui, eu não mexi em ateliê, não arrumei prateleira. Tá tudo aqui bagunçado, ó. Tem mais aqui na caixa, ó. Eu preciso arrumar tudo isso daqui. Quero pintar novamente tudo aqui, né? Olha as coxas lá que eu peguei pra vender, pessoal. Peguei numa fábrica aí que me deixou, mas não gostei, não. Então, eu peguei tudo pra mim. Vai ficar pra mim, porque eu não vou vender porcaria pros outros. Pra mim, dia a dia, pra me colocar na cama, tá muito joia. Tá muito bom. Mas pra me revender, eu não vou, não. Porque eu não gostei da qualidade, né? Pra me vender e o preço que a gente vai cobrar disso daqui não vale. Então, tá aí pra me vender. Eu preciso arrumar as prateleiras aqui. A hora que estiver bem organizadinho, né? Pintar de outra cor aqui. Aí, eu venho mostrar pra vocês. Então, é isso, pessoal. Eu quis começar o ano aqui, né? Na minha cozinha. Tô aqui na minha cozinha. Pus tudo em cima do balcão. Eu quis começar o ano, então, comentando isso com vocês. Quem tiver aí, quem tiver na mesma situação que eu, bora lá, gente. Vamos largar os cones cheios do lado. A não ser que você tenha encomenda. Daí é diferente, né? Você tem que largar tudo isso aqui mesmo e fazer encomenda. Porque encomenda já é garantido. Mas, se você não tem, vamos, bora lá, terminar o que não tem pra terminar, né? Começar o ano limpando, fazendo uma faxina geral aqui, reciclando todos os nossos fios começados. E as peças, né? As peças que a gente deixou no canto aí, né? Parado. Vamos reciclar, gente. Então, é isso que eu vim falar com vocês. Fiz esse vidinho pra mostrar esse momento, tá? Eu já comecei, tá aqui, ó. Começa vocês também. Quero fazer um jogo de banheiro, então, com esse, a hora que estiver pronto, eu venho mostrando pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Feliz ano novo mais uma vez pra todos. Vamos reciclar. Vamos amenizar essas baguncinhas lá do nosso ateliê, né? Organizar, que é tão gostoso você trabalhar num lugar organizado, né? Meu computador tá tudo lá. Uma hora eu vou mostrar pra vocês. Eu quero arrumar primeiro, porque agora tá bagunça, tá feio. Vocês vão falar que mulher desdeixada. Não é. Eu tenho meus motivos que eu não coloquei em ordem lá, né? Como vocês sabem que eu tava reformando aqui de novo, você vai falar isso até eu vou. Porque não onde tá minha copa aqui hoje, era onde tava meu ateliê, meu quartinho de bagunça. Agora eu passei, minha filha casou, eu passei tudo lá pro quartinho dela, né? Então, tem que arrumar, ajeitar. Minha filha casou faz pouco tempo. Então, eu passei todas as minhas coisinhas pra lá. Chega de falar, bora reciclar. Arrimou certinho, pessoal. Então, é isso. Fiquem com Deus. Beijo nos seus corações. Bora lá trabalhar esse ano aqui, ó. Que começou. Taca ali o pau. Vamos que vamos. Pega na agulha. Aqui, ó. E vamos fazer doer nosso braço aí. O meu já tá doendo faz tempo. Beijo nos seus corações. Gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa um joinha pra nós. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Que eu quero fazer bastante tapetinho. E vim mostrar pra vocês modelinho facinho de fazer. Não sou professora. Mas o que eu fizer aqui, eu quero compartilhar com todas, tá bom? E com todos também. Meninos e meninas. Senhoras e senhores. Beijo. Fica com Deus. Tchau.